Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui, Poil Free. E hoje o tema é bem interessante. O tema hoje é vitamina A, o retinol. Bom, eu acho que vocês já devem ter visto lá no Instagram a postagem que eu fiz diferenciando retinol, retinaldeído, retinal, e o ácido retinóico. Basicamente, o que muda é o estado de oxidação da molécula. Então a gente tem assim, o retinol, também conhecido como vitamina A, ele vai sofrer uma oxidação e vai virar o retinaldeído, tá bom? Aqui temos a catuaba participando do vídeo. E aí a gente vai ter o retinaldeído, que é um aldeído, certo? O retinol tem uma função álcool. Aí o retinaldeído vai sofrer mais uma oxidação e vai formar o ácido retinóico, tá bom? Que é conhecido também como a tretinoína. É importante a gente falar essas coisas pra vocês entenderem um pouco sobre por que que um cosmético pode, por exemplo, utilizar o retinol, a vitamina A, e não pode utilizar, por exemplo, o ácido retinóico. E se for utilizar o ácido retinóico, que concentração que é isso e tudo mais. Primeiro de tudo, pra vocês entenderem, a vitamina A e seus estados oxidados, né, como o ácido retinóico, eu acho que devem ser os ativos mais consagrados na dermatologia, na questão de estudo, de comprovação de eficácia, de mecanismo de ação. Uma das coisas legais pra falar pra vocês, então vamos começar falando sobre quem é e de onde que vem o retinol. O retinol é a vitamina A e ele é um carotenoide, tá? Quando a gente consome vitamina A, por exemplo, na cenoura, ela não tá na forma de retinol. Ela tá na forma de um retinol com palmitato, que é um lipidiozinho. Quando a gente consome essa vitamina A com palmitato, no nosso organismo a gente consegue quebrar esse palmitato e liberar a vitamina A. Só que a vitamina A, ela não pode circular sozinha no nosso organismo. Ela precisa de proteínas ligantes, tá? Pra poder circular, porque ela tem uma toxicidade considerável se ela andar sozinha no nosso organismo, tá? Então, vai se ficar tranquilo, tá? O nosso organismo consegue fazer isso, ele é inteligente o suficiente pra conseguir pensar nisso. E ela é importante porque ela atua como um fator de transcrição nas nossas células. E aí eu vou pular essa parte do corpo como um todo e vou chegar na pele. O que acontece é, a gente tem dois receptores, o receptor de ácido etinóico e o receptor que é parecido com o ácido etinóico, enfim, mas tem esses receptores ali na célula. A gente tem receptores onde essa vitamina pode se ligar e tudo mais e atuar lá no núcleo, tá? E elas atuando dessa forma, o que acontece é o seguinte. Quando a gente utiliza a vitamina A, ela consegue atuar em nossos queratinócitos, tá bom? Ela consegue, de certa forma, entrar nas células e atuar como um fator de transcrição. Como assim? Ela consegue fazer com que haja a expressão de proteínas, como por exemplo, colágeno, proteína glicanos, enfim. De outras... Ela consegue também estimular a renovação celular com essas ativações e tudo mais. E como isso é dependente de uma ligação no receptor e tudo mais, a estereoquímica da molécula vai ser muito importante. Entendam que da vitamina A para o retinaldeído, para o ácido etinóico, a diferença é só o estado oxidativo. Então é só no grupo funcional, no finalzinho da molécula. E aí, essa estereoquímica vai ser muito importante porque esses dois primeiros aqui, o retinol e o retinaldeído, eles não possuem uma afinidade tão grande pelos receptores. Mas o ácido etinóico possui. Então por isso que é importante a gente utilizar o retinol nos cosméticos, não o ácido etinóico. Porque o ácido etinóico, ele já é muito agressivo. Isso é um dos motivos, tá? Porque o ácido etinóico, ele já é muito... Já tem uma ação muito forte, né? Ele já tem uma especificidade muito grande para esses ligantes. Então esse é um dos motivos. E aí eu queria falar uma coisa para vocês que é importante ser dito. Quando você coloca o retinol para a pele, a vitamina A, a pele consegue oxidar até o ácido etinóico, certo? E aí ela vai ter a ação. Só que toda reação química tem um equilíbrio. Então se você colocar... Vou... Um grande exemplo aqui. Sem moléculas de retinol na sua pele. Digamos que, dependendo das condições e tudo mais, do organismo, uma parte vai ser convertido a ácido etinóico e uma parte vai ficar como retinol. Então vocês entendem por que o retinol é mais fraco do que o ácido etinóico, apesar de ser convertido em ácido etinóico? Porque o ácido etinóico, ele já vai estar na forma mais ativa da molécula, tá? E aí quando ele tem essa ação mais ativa, ele consegue ativar melhor os receptores, tá? O ácido etinóico. E estimular tanto a produção de colágeno como a renovação celular, ele é extremamente interessante do ponto de vista pra manter uma pele com uma condição mais jovem, tá? Então isso é muito importante de ser dito pra vocês. Os primeiros ali não tem uma grande atividade no receptor, mas o ácido etinóico possui. Assim, por ter essa atividade de renovação, o ácido etinóico também, o que ele pode fazer? Assim, no começo ele vai fazer com que haja um aumento da perda de água pela pele, porque ele tá renovando, né? Então você precisa renovar as células, então você acaba perdendo água junto por causa desse processo de renovação. Só que o ácido etinóico também, ele pode ser um pouco agressivo pra barreira da pele, tá bom? Então, se você utiliza ele direto, não retinol, além de você ser um pouco agressivo na questão da renovação celular, vai ser agressivo também pra barreira da pele, tá? Pelo motivo da renovação e pela própria molécula, pela própria característica da molécula. E veja, gente, não é porque é um ácido, nesse caso até leva em consideração isso, mas não é porque é um ácido que o ácido vai atrapalhar a barreira. Vocês já viram aqui que o ácido alurônico, por exemplo, ele tem uma atividade interessantíssima de hidratação, tá? Então é só pra gente não confundir alguns termos, tá bom? E o porquê que é legal você ter essa vitamina A, você utilizar a vitamina A? Justamente pela questão da renovação celular, justamente porque vai fazer com que sua pele fique com um vício muito interessante, só que tem alguns cuidados que a gente precisa tomar. A vitamina A, ela é fototóxica. O que que é isso? Quer dizer que na presença do sol, essa molécula reage e consegue e pode afetar as nossas células, tá? Tem que lembrar que ela consegue penetrar na célula e a atividade dela, inclusive, penetrando na célula. Se ela consegue penetrar nessas células, nos nossos queratinócitos, é importante falar que a atividade do sol ali pode fazer com que essas células, elas sejam não muito interessantes do ponto de vista da toxicologia, tá? Então pode ser fototóxico. Então não utilizem retinol, ácido retinóico de manhã, de dia. Se for fazer isso, gente, utiliza de noite e sempre ter o cuidado com a fotoproteção diária. Fotoproteção, nesse caso, é uma coisa extremamente importante, tá bom? Não só nesse caso, mas enfim. Pra quem utiliza vitamina A, a fotoproteção é essencial, tá bom? Por que que o ácido retinóico, ele é um medicamento e por que que a vitamina A, o retinol, ele é um cosmético? Justamente por conta que eu falei desse equilíbrio, o retinol tem uma atividade menor, tá? Nos receptores. Além de ter uma atividade menor, menos agressivo, a barreira da pele. Você pode utilizar em algumas concentrações, ele vai ter uma atividade interessante. O ácido retinóico, ele já é bem agressivo, ele já chega assim, vamos lá, vamos fazer, vamos estimular isso aqui. Produção, renovação. Então, como o cosmético, ele tem uma legislação mais flexível do que o do medicamento, é muito importante que o ácido retinóico esteja dentro da classe de medicamentos, porque ele tem uma atividade muito conhecida dentro da fisiologia da pele. E não só atividade muito conhecida, como também conhece muito bem a toxicidade dele. Então, ele precisa ter esse caráter medicamentoso, tá bom? Lembrando que retinol vai ser convertido em ácido retinóico, mas não todas as moléculas vão ser convertidas em ácido retinóico por conta do equilíbrio químico que existe em toda a reação química, tá bom? E isso é muito importante quando a gente vai falar de cosméticos. E, gente, ser fototóxico não quer dizer necessariamente que é foto instável, tá? Isso é muito importante. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando que Ah, é porque colocou o retinol num pote transparente e a luz vai quebrar tudo, não sei o que. Não, gente. Fototóxico é uma coisa, fotoinstabilidade é outra. Isso aqui tem mais a ver com a questão da molécula em si. Fototoxicidade tem a ver com a molécula também? Tem. Mas aí é a reação dela com a nossa pele. A fotoinstabilidade tem a ver com a reação da própria molécula com a luz. E aí, às vezes, essa luz, ela consegue fazer com que a molécula se desestabilize, tá? E não necessariamente ela vai atacar a nossa pele, tá? Gente, sobre vitamina A e tudo mais, e os seus derivados, é isso que eu queria deixar pra vocês. É um vídeo curto, bem simplesinho, só pra vocês entenderem alguns conceitos. Por que que essa vitamina é tão legal? Por que que ela é tão conhecida? Ainda vai vir o vídeo sobre isotretinoína, que é o famoso rocutan. E vai vir também o vídeo sobre derivados de vitamina A e vitamina A like. Que que é isso, tá? Então, gente, um beijo pra vocês. A gente vai conversando, tá bom? E se inscreve no canal, vai lá no Instagram. Instagram eu sempre posto antes, faço uma chamadinha pra deixar o pessoal curioso pra vir aqui no YouTube e ver o vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau.